A gente está vendo ao redor do mundo várias empresas parando, até a Disney já fechou. Muitas empresas parando, o que acontece? Empresas param de ter renda, empresas altamente endividadas vão pagar suas dívidas como? Se elas param de ter renda, que não tem mais gente indo lá. Então, essas empresas endividadas vão tirar dinheiro de onde para pagar suas dívidas? Pode ser que elas não consigam pagar suas dívidas. Basicamente, o que ela vai fazer? Ela vai dizer para o banco, simplesmente não tem como pagar a parcela da minha dívida. E aí, o que vai acontecer? Calote aos bancos. Então, tu pode ver que é um efeito cascata. A parada das empresas, aí as empresas param de ter renda, as empresas altamente endividadas não conseguem pagar suas dívidas e existe um calote aos bancos. Só que, como é que funciona um banco? Um banco, ele capta dinheiro por meio de investimentos com os investidores, e ele empresta dinheiro para credores, que nesse caso vão ser pessoas ou empresas. Os investidores também vão ser pessoas ou empresas. E aí, o que vai acontecer? Foca comigo. Se os bancos não estão recebendo dinheiro daqueles empréstimos, certo? E agora é um período onde praticamente ninguém está querendo investir mais dinheiro nos bancos, vão existir pessoas que vão querer sacar o seu dinheiro investido nos bancos, vão existir empresas que vão querer sacar o seu dinheiro investido nos bancos para pagar suas dívidas. Porque, lembra, elas pararam de ter renda, só que elas têm que pagar suas dívidas. Então, elas vão tentar sacar o seu dinheiro dos bancos, só que o banco não está recebendo a parcela dos empréstimos dessas empresas que pararam de ter renda. E o que vai acontecer? Os bancos vão começar a falir. Assim como em 2008, o segundo maior banco do mundo, veio a falência, o Lehman Brothers, os bancos podem começar a falir. E a falência dos bancos vai fazer, vai gerar falência de mais empresas, aquelas empresas que tinham dinheiro investido nesses bancos. Então, isso aqui pode gerar um cenário realmente de catástrofe.